Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Beleza, aqui deu certo. Então, o negócio aqui, aqui é 4, fechou. E aí, meu filho, hein? Boa. É, aumenta mais um pouquinho. Qual a próxima? É, são as duas da Lady Gaga, as duas Lady Gaga, a gente vai tocar o... A base. Eita, Nexus! Obrigada pela... Redzinha, Redzinha, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Nexus, obrigada pela Redzinha. Como que você tá, meu querido? Tudo bem, tudo bom, tudo na paz. Você tava jogando Rocket League, né? Eu tava lá na sala e vizinha. Ó, mas gente, quem não segue-se lindo, maravilhoso. Cara, gente boa, sempre tá dando o meu apoio aí, vice-versa. Ahn, não é... Shoutout. Shoutout. Nexus, ó, só que caí no coraçãozinho. Vocês vão amar a livezinha dele. Tá, eu só passei raiva. É normal, mano. Tem dia que... Que simplesmente não dá pra jogar. Eu sou assim, sempre falo. Um dia eu jogo super bem. O dia seguinte, quando for jogar a próxima vez, eu vou super mal. É sempre assim, bem mal, bem mal, bem mal. É impressionante, cara. Por isso que é... Sei lá. Já tá predestinado a acontecer isso. Ah, mas mano, valeu pela Redzinha. Tenho confiado no seu pessoalzinho aqui comigo hoje. Espero que todos estejam bem. E pra quem não me conhece, o Redzinha pode me chamar de Red. Faço levinhas de Fortnite, Rocket League, Assassin's Creed, FIFA, DBD, Clash. Que mais? Só isso aí que eu lembro de cabeça agora. Mas sejam todos bem-vindos. E mano, Rocket League é isso, cara. Tem dia que você... Choca bem pra caraca. Faz aquelas defesas milagrosas. Faz aqueles gols da hora. Entendi aqui... A bola não entra. É bizarro. Vamos lá, aqui. Toca duas musiquinhas da Lady Gaga no baixo. Só pra completar a missão. Aí depois a gente vê se toca mais alguma musiquinha. E depois vai pro Tiro. E siga o Nexus, gente. Sigam, sigam. Vem, vire, vire. Vem, vire. Vem, vire. Vem, vire. Vem, vire. Beleza. Beleza Fica balançando aí garota Tentar vim já de push Beleza Fica balançando Fica balançando Fica balançando Fica balançando Não sei se vai ter mais push não é até mais poste mesmo quem dizia e fechou então como eu tava lá na sua live vizinha também então tem eu aqui também antes de deixar outra pessoa sozinha no like aqui a chave mentes e assim que abrir e deixar minha mensagem aqui a gente vai para a próxima música e a bateria nessa aqui tá fácil tentar fazer bateria só para mostrar minha bateria nova né me matei todo tem que eu tenho que mostrar a bateria temore para pegar essa bateria cara e aí e aí e aí Ah, gaga, eu. Beleza! Vai vir empate porque? Vamos ver! Ah! Que nota que eu errei! Que nota que eu errei! Que nota que eu errei! Nossa! O jogo tá me rompendo! Que nota que eu errei! Beleza! Vamos ver! Nem estos guyacyjn Nem esteja! Não esteja! Não esteja! Não esteja! Não esteja! Para Teil 3! For正year! Não esteja! Não esteja! O que é isso? Deu nem tempo de levantar Olha lá, mas ela errei aonde? Ah, mano O jogo tá me roubando, cara Sempre esquecendo essa parte Beleza Ah, jogo Pode me roubar Ok, né? Ai, ai, ai Ok, né? Amém. Vamos ver quais missões faltam. Vamos ver quais missões faltam. a beleza comenta nota base ganha ponto quase baixo de novo e cumulativo e a gente tá para fazer agora porque falta 18 e aqui 12 e aí completa mais dois eu consigo pegar o coisinho novo eu tô se bora base e baixo duas bases dois baixo e lá passe tenta pegar não ficar repetida um de flowers a gente tem que já foi e esse aqui quero ouvir e aí eu como essa essa aqui te ouvir é fica difícil né cara você deixa ouvir as músicas olha lá moço e aí e aí e aí O que é isso? A gente tem que tocar uma música nova ou a gente tá aqui? achou para serena gomes E aí E aí a cena gomes e baixo a gente tocou nessa aqui beleza mas foi finalizar com isso aqui depois eu acho que esse oi 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 o coli afro eixo Adetante de céu! Beleza! Ai, batei o botão errado, tá indo tão bem. Ai, batei o botão errado, tá indo tão bem. Ai, batei o botão errado, tá indo tão bem. Ai, batei o botão errado, tá indo tão bem. Tchau, tchau. 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 mais uma vez. Beleza, deu pra virar. Beleza. 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 Tá com interessante essa musiquinha. Falou que é a minha melhor nota aqui do coisa, mas nunca lembro se eu joguei essa música antes. Beleza. Ok. Ok, ok. Agora que vai dois baixos, né? 100%, caraca, eu fiz 100%. Aqui baixo. Ah, duas músicas fáceis, né? Pra tocar no baixo. Só pra finalizar o musical. Como essa faça assim, mas depois veio o punk. Ah, eu que errei. Eu confundi os botões naquela hora. Tchau. 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 Confundi de novo a nota O Teco até confundi 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 a nota Ok O Teco até confundi a nota O Teco até confundi a nota O Teco até confundi a nota Ah, eu esperto Beleza Beleza Ah, eu esperto Alguma coisa antes Que mentira Ah, errei o time Ah, eu esperto Ah, eu esperto Ah, eu esperto Atenção Atenção Fiquei desatento Ah, eu esperto 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 Vamos ver Ah, eu esperto Uma coisa que eu esperto Tem esse, tem esse, a Selena Gomes, também. Tem aplausos... Não sei qual que a gente toca. Quer pegar mais uma música conhecida, mas que não tenha tocado hoje. Mas vamos terminar com um aplauso com o Litgaga então, vai. Só pra garantir. Tá, é o... É o tecladinho mesmo. Sim, bora lá. Ah, que bonito. Ei, Harry! Tenho exclamação, Fortnite. Mas posso colocar futuramente. Como que cê tá, minha querida? Eu tô bem, tu volto na paz. Ah, errei. Valeu pro Lank. Quem não segue ela aí, ó. Tá de seguir, viu, gente? Gente boa pra caraca. Daqui a pouco eu dou o SH. Ai, ok, ei. Ah, ok, ei. Música Música O que é isso? Eu com o instrumento novo, esqueci que tava cheio Beleza! 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 Voltar ao lobby Voltar ao lobby Voltar ao lobbyzera E... Cadê? Construção zero Use um cálice Beleza! Você sabe qual a próxima missão, né? Então vamos lá, vamos lá Faz tempo que eu não jogo tirinho Espero que esteja ainda bom Assim Esperamos, né? Espero Tchau 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 Potência Tchau Ah, já passei pra caraca Bora pra lá O problema é se já caiu urgente lá antes Tem que abrir a água da chuvinha E de mansinho Ah, já tá tendo muito tiro Vou ter que acabar caindo aqui na cidade e ir pra lá Vai ter jeito Aparentemente parece que tem bastante gente por aqui Ok Ah Só com duas armas podres cara Vamos de novo né Ainda achou o baú azul Pior que acaba de demorar um ano pra achar uma partida nova Meu deus dois noob Vai logo o jogo Nossa, hoje de entrada do raio é só ficar esperando começar uma partida nova Tchau 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 Tchau